Senhor, dizendo ao Senhor que esta reunião daqueles que ouvem a sua voz, que o obedecem por amor e gratidão, vamos cantar juntos, é teu povo é teu povo, aqui presente, todos numa só voz, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltemos juntos ao Senhor, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor é teu povo, aqui presente, é teu povo, aqui presente, erga sua voz pra cantar, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos Deus, teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado és bondoso, pois és santo, sim és digno, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado és bondoso, Pai querido, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor tu és Senhor, tu és Senhor, verdadeiro Senhor, digno de louvor e de adoração, centronizado nos nossos corações e neste lugar, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor vamos benzer com alegria, este Deus que é verdadeiro Senhor, sobre todas as coisas, na alegria, na aflição, na tristeza, na dor bendiremos o santo nome do Senhor Diga, eu te bendirei Eu te bendirei Quando tuas bênçãos eu provar Quando o teu eu me sacia Eu te bendirei Eu te bendirei Eu te bendirei Quando no deserto estiver Quando a solidão me envolver Eu te bendirei Pelas bênçãos recebidas Pelas bênçãos recebidas Te dou louvor Eu te bendirei Quando as trevas me cercarem Eu te bendirei 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 Bendirei Bendiremos ao Senhor Quando a luz do sol brilhar Bendiremos o nome do Senhor Homens, eu te bendirei Eu te bendirei Quando o sol brilhar em mim Quando tudo certo estiver Eu te bendirei Mulheres, eu te bendirei Eu te bendirei Num caminho de aflição Se a dor tomar meu coração Eu te bendirei Todos juntos, pelas bênçãos recebidas Pelas bênçãos recebidas Te dou louvor Quando as trevas me cercarem Cantar eu vou Eu te bendirei, ó Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor Teu glorioso nome Bendirei Eu te bendirei, ó Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor Teu glorioso nome Eu te bendirei, ó Senhor Soberano Deus Diga isso Em Ti confiarei Tu és o meu Senhor Teu nome vem, ó soberano Deus, ó soberano Deus, em Ti confiarei, Tu és o meu Senhor, Teu nome vendirei, eu Te vendirei, ó Senhor, Eu Te vendirei, ó Senhor, Teu glorioso nome vem, eu Te vendirei, eu Te vendirei, ó Senhor, Eu Te vendirei, ó Senhor, Teu glorioso nome vendirei, aleluias, glórias ao trino Deus, você pode se sentar. Amém.